Beleza, você vai pagar por isso. Eu vou fazer você se arrepender desse dia. Marque minhas palavras. O dia que você enfrentou o Quebra Quebra 1-9. Incrível, fascinante. A chave te dá a habilidade de encoraçar os alienígenas. Mas cuidado, Ben. Parece que descarrega mais rápido também. Não importa! Eu tenho soco foguete! Cadê aquele bem assustado de antes? Será que ele ouviu o que eu falei? Não. Agora que o Omnitrix foi omnitunado, não tem nenhum vilão que aguente a gente.